O que é isso? O que é isso? O que é isso? O museu mais do que é moderno, o museu contemporâneo, o museu comprometido com o nosso cotidiano, é um museu que é aberto para o público e que é pensado como um centro de difusão, um centro de reflexão e um ponto de encontro. É um lugar que atrai as pessoas, que as pessoas não entendem aquilo como sendo algo morto, congelado, muito ao contrário, mas alguma coisa muito vívida, alguma coisa que as anima, que as alimenta, que estimula. Então, ele funciona nas mais diversas instâncias, extratos. Isso aqui é um lugar que as pessoas, elas vêm se recriar, recriar o espírito, aquilo que há de mais elevado. É um lugar mesmo de encantamento, de enlevo. Enfim, não fazer nada na Pinacoteca é um dos melhores lugares que se tem para não fazer nada aqui em São Paulo, indubitavelmente. O que é isso aqui é um dos melhores lugares que se tem para não fazer nada aqui em São Paulo, O magnífico na Pinacoteca é que aqui é muito mais do que um simples espaço de as obras estão reunidas. A começar pela própria localização no centro da cidade, no coração da cidade de São Paulo, a própria tradição do que há de melhor de São Paulo respira, porque vibra e está nessas paredes. Há quase que essa exalação de passado no ambiente, mas um passado que se junta ao presente. Então, quando as pessoas vêm até aqui, elas percebem essas vozes dos diversos tempos. É como se cada uma dessas telas falasse, nos cantasse, nos entoasse uma melodia. E aí fica um concerto, uma sinfonia muito particular o que temos aqui. Tem obras que falam em surdina, tem obras que sussurram, tem obras que gritam, tem obras que são escandalosas, tem obras que falam sobre dimensões do ser humano, que são dimensões amargas, tristes, solitárias. Tem outras que são uma verdadeira obra de alegria. Tudo isso está aqui, tudo isso fala do ser humano e fala não só da cidade de São Paulo, mas de todo o país e considerando, inclusive, que os nossos artistas, como todos os artistas, eles se alimentam da arte que é muito maior do que a própria noção de nação. Hoje em dia é o melhor museu que nós temos, no sentido de que o mais ativo é o mais dinâmico. É sensacional que tem atingido o seu centenário com essa vitalidade. Então, o que se percebe é um acervo que não oscila, ele é de alta qualidade, de tudo aquilo que foi produzido, desde a academia, passando pelo moderno, passando pela abstração, por exemplo, a abstração geométrica. Aqui na Pinacoteca tem uma sala que é primorosa. E não é o caso apenas de se pensar nos artistas nacionais, porque aos internacionais também. A sala de esculturas, onde estão desde representantes da escultura francesa, do 19 até a entrada do moderno, de Rondin Ahmedardo Rosso, que é um grande escultor alemão. E não é o caso apenas de se pensar nos artistas. E ela conjuga com muita qualidade as exposições do seu próprio acervo, que está aqui permanentemente montado no segundo andar, enquanto que no térreo, no primeiro andar, nós temos as exposições temporárias. E aí é a maneira que ela tem de, ao mesmo tempo, complementar a informação que ela oferece a partir da sua própria coleção. As temporárias têm essa função de oxigenação. E aí é o caso. A Pinacoteca se afirma como uma instituição sem paralelo. Ela é um modelo hoje em dia para todas as instituições museológicas do nosso país. Temos aqui na Pinacoteca todo um segmento voltado à fotografia e que tem apresentado as melhores expressões em um dos setores que tem alcançado uma expansão formidável. A partir desse convívio com a imagem, sobretudo com essa pesquisa da imagem brasileira, existe todo um trabalho para que essas imagens sejam mostradas dentro de um contexto, não só um contexto do ponto de vista poético, mas do ponto de vista que você tem uma leitura do que o fotógrafo quer dizer e da forma como o espectador vai poder ver esse fio da navalha, que é sempre a realização de uma imagem e a mostragem para o trabalho. A Pinacoteca do Estado hoje é um centro de referência como atividade museológica para todo o país. Nós desenvolvemos uma extensa programação de exposições que articulam uma exposição de longa duração do nosso acervo, no qual é apresentado um conjunto de mais de mil obras e que faz esse panorama fantástico da arte brasileira, junto com exposições temporárias que têm uma duração média de dois meses e que articulam produções mais diferenciadas de grandes nomes também da arte brasileira ou da arte internacional. Desenvolvemos uma série de atividades educativas que fazem a mediação entre essas exposições e diferentes públicos, atividades técnicas que são fundamentais e essenciais para essas atividades de exposição, conservação e restauro. Oferecemos também ao público a Biblioteca Walter Veio, que é uma biblioteca especializada em artes visuais, que conta com mais de 3 mil volumes e que é um espaço fundamental para pesquisas em artes plásticas. E, paralelamente a tudo isso, uma série de atividades culturais, são conferências, palestras, enfim, atividades que procuram dar justamente uma complementariedade, um sentido maior, fazer com que a Pinacoteca, nessa fórmula que nos abriu tanto, esteja sempre no coração de todo o cidadão brasileiro. A Estação Pinacoteca é o mais novo espaço do nosso museu. É um antigo prédio que serviu durante muitos anos de sede para o DOPS, um prédio que foi construído no início do século XX e também, curiosamente, pelo próprio Ramos de Azevedo e que passou a ser utilizado pela Pinacoteca a partir de janeiro de 2004. Nesse espaço, nós implementamos o gabinete de gravura Guita e José Minza, que abriga parte da nossa importantíssima coleção de gravuras. Nós apresentamos permanentemente a coleção José Paulina Nemirovski, uma das mais importantes coleções de arte moderna brasileira. E no quarto andar, mais um espaço de exposição voltado prioritariamente para a apresentação de obras contemporâneas. O desafio de trabalhar em um museu de arte é torná-lo popular, torná-lo acessível, mas ao mesmo tempo entender que a arte é um instrumento para educar o cidadão, para perceber o mundo e agir criticamente nele. Para isso, a gente organizou várias ações educativas que se configuram como programas. Só no projeto Bem Vindo Professor, nós atendemos esse ano 990 professores, 178 assistentes técnicos pedagógicos capacitados e recebemos em visitas educativas ao acervo 29 mil alunos do ensino médio, fora as outras escolas que frequentam, fora os outros grupos que espontaneamente vêm. Públicos Especiais é um programa voltado para garantir a sensibilidade de pessoas com necessidades físicas, mentais, sensoriais, de qualquer ordem motora. E esse acesso significa um aporte muito sensorial para as pessoas que têm um déficit em qualquer um dos sentidos, possam usufruir das obras por meio do estímulo aos outros sentidos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nesta terça, São Paulo de Corpo e Alma, documentário que mostra as manifestações de música e dança do povo paulista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O restaurador tem dois papéis. Um é devolver a obra à sua leitura original e o outro é preservá-la para gerações futuras que podem, daqui a 100, 200 anos, olhar essa obra com o mesmo olhar de quando ela foi feita ou mais próximo disso, que seja o mais correto. Dentro de um acervo que é tombado pelo patrimônio, isso tem que ser documentado. Essa documentação é uma fase também muito importante dentro do laboratório. As atividades de conservação antecedem o trabalho de restauramento de edito. Os critérios que nós adotamos para restaurar uma obra sempre visa a leitura que ela vai ter. Ela está destinada ao público. Então, o maior critério que a gente estabelece para uma obra começar a ser restaurada é quando a sua leitura original está prejudicada. Se uma obra está muito danificada, realmente ela não vai ter outra solução a não ser um restauro mais profundo, como se fosse uma cirurgia. Então, o maior critério que a gente estabelece para a sua leitura original está no ser um restauro mais profundo. O Pina Coteca é uma instituição que atua em várias frentes. Ela tem um compromisso forte com o século XIX. Faz exposições também de arte moderna e também de arte contemporânea. Ela tem contribuído de maneira decisiva que o público tem acesso a produções significativas desses vários períodos. Com isso, ela ajuda a formar um público, possibilitando o acesso direto a obras muito relevantes, mantendo exposições de nível de artistas importantes com montagens bem feitas, mas também tentando, de alguma maneira, acompanhar as tendências mais determinantes da arte contemporânea. E me parece que, nesse sentido, ela tem dado vazão não só à produção contemporânea de São Paulo, do Brasil, mas, na medida do possível, tem exposto artistas significativos no cenário internacional. Um ponto alto na Pina Coteca é a sala do Almeida Júnior. Por razões históricas muito precisas, sobretudo pela criação de uma espécie de noção de origem dos paulistanos, esse apego pelos caipiras, essa coisa toda, o Almeida Júnior tem para São Paulo uma relevância, não só artística, mas também cultural, que desembocou muito fortemente na Pina Coteca. A pessoa que tiver um tempo livre e vier à Pina Coteca, para além do acervo, pode esperar sempre encontrar alguma coisa de nível. É essa regularidade que é decisiva para a formação, não só de um olhar, mas de um público. A vocação de um trabalho de arte de qualquer período é que ele seja universal, que ele seja acessível a todos. Porque, muitas vezes, as pessoas mais pobres têm, inclusive, vergonha de entrar nos lugares tidos como mais elitistas, ou de mais difícil acesso às pessoas menos favorecidas. Essas iniciativas, como que foram um tapete vermelho para pessoas que, tradicionalmente, não têm acesso ao museu, são decisivas para que a gente amplie o público, para que novas pessoas se disponham a fazer arte, e que, de alguma maneira, a produção artística brasileira tenha um vínculo mais estreito com a complexidade social, étnica do país. A reserva técnica é o coração do museu. Aqui ficam guardadas todas as obras que não estão em exposição na Pinacoteca do Estado. São cerca de 6 mil obras no total da coleção. Apenas 20% estão expostas. O restante fica guardado aqui. Existem os traineis para as pinturas. Toda a coleção em papel fica condicionada em mapotecas. Os álbuns, enfim, gravuras ficam em estantes com prateleiras deslizantes. As esculturas também estão em traineis deslizantes, que facilitam o manuseio e o aproveitamento do espaço. Aqui existe um controle rígido da temperatura, da umidade relativa, da iluminação. São fatores que, se não forem muito bem cuidados, podem degradar a obra de arte. A coleção da Pinacoteca do Estado não para de crescer. Todo mês existem novas doações, novas inquisições. Então, esse espaço tem que prever também o recebimento de obras, de novas obras, o tempo todo. A Pinacoteca do Estado está situada nesse edifício devido a um fato interessante. É o ingretismo praticado em São Paulo pelo Escritório de Ramos de Azevedo. Antes, projetava para depois ver o que ia ser certo lá dentro. Ele conseguiu subsídios grandes, muito dinheiro, para construir um prédio para sediar policiaos de ofícios, que eram uma entidade importantíssima, que formava profissionais da construção. Pedro, então, projetou esse edifício. O edifício da Pinacoteca é exemplar da obra do arquiteto Ramos de Azevedo, porque exatamente corresponde a uma aplicação do princípio de composição das escolas de belas artes, composição marcada pela composição em eixos principais, eixos de simetria e eixos de composição, pátios internos e o emprego da linguagem arquitetônica neoclássica, que são representativos desse momento. Essa linguagem atendia aos anseios da elite paulista, paulistana dessa época. Ocorre que, quando ele ficou pronto, se verificou que ele era inútil, porque aqui não cabia o curso de serralheria, marcenaria e capitaria, coisas que exigiam grandes alturas, grandes espaços. E, no fim, o governo acabou repartindo esse edifício também com outras atividades. Ficou essa confusão. O atual prédio do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo começou a funcionar em 1900 com os cursos de instrução primária e artística, e alojou, posteriormente, o Ginágio do Estado em 1901 e a Pinacoteca, a 15 de novembro de 1905. Posteriormente, alojam-se ainda no prédio a Escola de Arte Dramática de São Paulo, a Faculdade e Escola de Belas Artes, a Escola de Música, o Conservatório de Cantor Fiônico e o Serviço de Fiscalização Artística. E, praticamente, não foi usada pela parte de ensino do Liceu. Aqui ficaram repartições administrativas do Liceu e alguns dos salões e as galerias serviram unicamente para disposições de obras produzidas no Liceu. Em 100 anos, ocorreram muitas coisas. O ginásio do Estado acabou saindo, o prédio serviu de quartel na Revolução de 1924, a Pinacoteca teve todos os seus quadros trancados em uma outra sala, em outro prédio de propriedade do Estado, sem visitação. A gente pode começar a falar da Pinacoteca, na verdade, sobre o de vista histórico, quando ela começou a valer mesmo, quando ela voltou para cá, na década de 60. E, afinal, veio Emmanuel Araújo, que foi o verdadeiro refundador da Pinacoteca, depois de ter recebido o prédio, já livre da Escola de Belas Artes. A Pinacoteca aqui representa uma grande quantidade de sonhos, intenções e de projetos diferentes. Uma iniciativa como essa, de construção, manutenção, desenvolvimento. Esse prédio, ele reuniu ao longo do tempo uma grande quantidade de pessoas que aqui projetaram parte de suas vidas. No rastro das comemorações do centenário da Pinacoteca, foi implantado um centro de documentação que, num primeiro momento, ele visa reunir, catalogar e organizar todos os papéis, documentos e contográficos que estavam pulverizados ali entre os diversos setores da Pinacoteca. Hoje em dia, quem vê esse museu maravilhoso funcionando em todo o seu esplendor e com atividades culturais mais variadas, não imagina que nem sempre tenha sido assim. A história da Pinacoteca é uma história de muita luta e muita resistência. A partir daquele acervo inicial de vinte e poucas obras, ele foi crescendo gradativamente. Sempre que havia grandes exposições, o Estado tentava comprar alguma obra para a Pinacoteca ou, às vezes, o próprio artista doava obras. Depois, em 1912, foi criado o Pensionato Artístico do Estado de São Paulo que enviava para o exterior bolsistas como Anitta Malfatti, Brecheret, para estudar por um período de cinco anos em centros como Paris ou Milão. E, na volta, esses artistas eram obrigados a doar um original. Isso é interessante porque algumas das obras tidas como modernistas entraram na Pinacoteca graças a esse Pensionato Artístico. Esses artistas como Anitta Malfatti, Brecheret, Tarsila Damaral, Laza Segal, eles tiveram um contato muito próximo com a Pinacoteca. A Tarsila foi, durante um certo período, contratada para catalogar o acervo. E muitos deles eram convidados para fazer conferências de passeio. Então, eu encontrei também um recibo, por exemplo, da Anitta Malfatti, dando quitação ao recebimento de um pequeno pagamento, por essa conferência, ela ia guiando os visitantes, fazendo o passeio pelo acervo do museu. A Pinacoteca, ela reflete bem a mentalidade e o rosto estético de uma época, de um período. E durante longos anos, mesmo após a Semana de Arte Moderna, de 1922, quando começaram a produzir uma arte menos acadêmica, sim mesmo, ela permanecia um museu de século XIX, porque as pessoas doavam obras dos acervos particulares, que eram constituídos por esse tipo de produção artística, ela reflete e tenta mostrar o que as pessoas querem ver. Demoraria algum tempo para esse gosto estético mudar e ser alterado. A Pinacoteca, ela reflete e tenta mostrar o que as pessoas querem ver. A Pinacoteca, ela reflete e tenta mostrar o que as pessoas querem ver. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, em 1995, eu encontrei a Pinacoteca já tendo à frente a figura do Manoel Araújo. O Emanuel tinha um sonho de transformar a Pinacoteca efetivamente no museu à altura da dimensão e da importância da cidade de São Paulo. Eu estava pensando e projetando realizar uma grande exposição do Rodano. A gente fazendo essa exposição na Pinacoteca, a Pinacoteca ficaria conhecida dos paulistas e dos brasileiros, permitiria alavancarmos recursos para podermos fazer a reforma. E exatamente isso que ocorreu. Essa exposição foi um sucesso fantástico, uma quantidade enorme de pessoas. O piso da Pinacoteca estava comprometido. Nós tínhamos, então, que manter uma quantidade relativamente pequena de pessoas em cada ambiente, de tal maneira que o peso do público mais o peso das esculturas não afundasse, o que gerou filas fantásticas para entrar na exposição. Uma pessoa se dispôr a ficar quatro, cinco horas numa fila para ver uma exposição de arte era algo absolutamente inusitado em São Paulo e no Brasil. A partir daí, a Pinacoteca ganhou uma outra dimensão, um outro patamar. Nós tivemos a oportunidade de mostrar para o Brasil que existia um espaço precioso que era a Pinacoteca do Estado de São Paulo e que merecia ser restaurada e que nós teríamos condições e capacidade de desenvolver ações aqui na mesma dimensão daquela que havia sido feita com o Rodan. Nós contratamos o Paulo Mendes da Rocha para fazer o projeto de reforma total do prédio da Pinacoteca. A Pinacoteca era fundamental para São Paulo recuperar e resgatar o centro da cidade e a Pinacoteca podia ser o grande fator impulsionador dessa questão e exatamente foi isso que aconteceu. Um trabalho maravilhoso de concepção e sem sombra de dúvida, esse espaço hoje é um dos espaços mais agradáveis que nós temos na cidade de São Paulo e no Brasil. E a partir da recuperação, era importante incorporar a Pinacoteca ao Jardim da Luz e transformarmos em um jardim de esculturas. Hoje, ali, mais de 70 esculturas estão exportas. É um lugar maravilhoso e deu início a um processo de revitalização, de recuperação de toda essa região de São Paulo. A questão da memória entre nós assume uma dimensão bastante outra do que seja na Europa ou mesmo na história da antiguidade, coisas assim. Se você pensar nas pirâmides do Egito, das pirâmides do Cairo, elas são abandonadas num espaço de areia, aquilo é para ficar assim. Mas, entre nós, tudo já começou enquanto cidade. E a ideia de memória na cidade só pode ser sustentada diante da sua própria instabilidade, da sua própria descontinuidade histórica. Portanto, para nós, tudo isso é muito intrigante como fazer, o que fazer com esses peços que são chamados monumentos históricos. Isso aqui, como origem, é muito interessante dentro da cidade de São Paulo. Por quê? Primeiro, num recinto que confronta-se com a estação da luz, que é o trem. É uma máquina de genitânea. É a parte mecânica da cidade e que transforma nossas parcialidades de uma maneira muito extraordinária. A cidade é uma máquina de genitânea. Esse edifício, nós estamos falando do ponto de vista desta coisa, enquanto coisa principalmente. Construção, tetônica, está lá a ferrovia e em frente uma escola de belas artes e o liceu de artes e ofício. Mas esse confronto entre arte e técnica já aparece na própria estrutura material da cidade. Já aparece uma memória que deve ficar, principalmente ao lado do Jardim da Luz. Supremo urbano elogio da natureza, aquilo é um tanto das nossas matas, etc. Esse recinto, do ponto de vista cenográfico, museológico, se você quiser, já muito monumental. Essas construções são memórias dessa história, de uma cidade que tem uma consciência bastante forte sobre seu destino e seus desejos. Um projeto de cidade. Eu vejo esse lugar muito importante, esse edifício. Chegou um momento que tínhamos que aqui fazer alguma coisa. O projeto se caracteriza de uma maneira intrigante e curiosa sobre essa questão da descontinuidade histórica, porque muda a implantação do prédio de uma maneira mágica, porque faz com que a entrada que era pela avenida Tiradentes, uma avenida altamente prejudicada por um tráfico muito intenso, Nós mudamos justamente para essa frente, mais ou menos praça, e a intervenção, assim, dá um certo brilho ao conjunto todo da nova especialidade interna da edificação, tanto da rotunda central, octógono central, como dos dois partes. Isso foi resolvido com essas pontezinhas, que são elegantes, porque são uma espécie de contravenção do espaço. Você agora anda no espaço como aqui só andavam as andorinhas aqui dentro. É uma visitação muito interessante, que surpreende a construção no estado em que ela estava. O prédio ficou, assim, surpreendido na sua monumentalidade, que não se via, porque não estava elogiada, digamos, com essa forma de visitação que foi criada com esses novos espaços. A parte forte dessa transformação foi feita toda com estruturas metálicas, que são estruturas com as quais se trabalham a seco, que já não ofende quase nada a parte remanescente antiga. E você imaginar a cidade de hoje como se fosse uma fantasia, um absurdo? Imagine a Avenida Paulista sem as construções, só o metrô passando iluminado à noite, e todos os elevadores que ela possui, ao mesmo tempo, para lá e para cá. Então a cidade é feita dessa interlocução mecânica, maquinista, que realiza o nosso desejo de maneira exemplar, a imagem da cidade que vem antes da coisa feita. Essa é a grande questão da nossa existência. Nós pensamos antes e realizamos depois. É um mundo feito rigorosamente pela uma estrutura de sedução, realizar aquilo que sonhávamos antes. Se você indagasse quanto há de modernização em todo esse episódio da Pina Corteca, um dos mais marcantes é o aparecimento agora, mais uma vez, do transporte, o metrô, associado ao trem. Não há mulas, não há burros, nem caminhadas. Você vai de trem e toma o elevador. E isso tudo garante a parte fundamental da nossa existência e privilégio da cidade, que é assegurar a imprevisibilidade da vida. E o próprio engenho, tão lindo quanto possa ser esse, que é muito bonito particularmente, não deixa de ser uma espécie de provocação em relação à invenção artística de dizer e você vai fazer que escultura? Há uma belíssima, que é o elevador. Há uma belíssima, que é o elevador. Há uma belíssima, que é o elevador. O museu é um espaço de cultura, é um espaço de encontro, é um espaço para afugentar a solidão, é um espaço para encontrar novas pessoas, é um espaço para você discutir mentalmente as suas ideias, que você descobrir num artista, numa obra de arte, uma alegria interna, interior. Quer dizer, o museu é isso. E mais do que isso, é muito mais do que isso, o museu pode ser todas as coisas. Pode ter exposições engraçadas, exposições que discutam coisas importantes, que tragam questões estéticas e éticas e educacionais. O museu tem um monte de possibilidades. O Brasil é um país que começa, só agora, a pensar na questão dos museus. Tecnicamente, eles ficam sempre a desejar, mesmo nas grandes cidades. Por quê? Porque os edifícios em que eles estão instalados, nenhum deles foi, de fato, construído para ser museu. A tecnologia moderna é como um shopping center. O museu tem que ter as características de um shopping. Ou seja, tem que estar apto a receber uma grande população, apto a ter uma monitoria absolutamente correta, técnica, de clima, de umidade, de iluminação. A Pinacoteca do Estado, quando eu cheguei naquele museu, em 1992, tinha enchentes, goteiras. Era um quadro tenebroso. No nosso ponto de vista técnico, da guarda do acervo, da conservação do acervo, da precariedade de todas as suas instalações técnicas, ficava muito a desejar, sobretudo, uma cidade como São Paulo, com a importância que ela tem no mundo. Fizemos um projeto com Paulo Mendes da Rocha, que se instalou no próprio museu. E, exatamente, por ter vivido lá dentro, o projeto do Paulo reside num grande projeto, do que ele soube entender, criando essa grande cenografia que é hoje a Pinacoteca. Fez uma coisa que era fantástica, que são as transparências, uma visão absolutamente lúdica do edifício. Ou seja, você, por certos ângulos, pode ver uma obra de arte, pode ver uma outra obra de arte, pode ver mais um pedaço da arquitetura, pode ver detalhes dessa arquitetura. O museu é um instrumento da educação, da formação do seu público, da autoestima. Então é preciso que se tenha uma política realmente pública, uma política que pense nessa coisa chamada museu, que é uma coisa viva e tem que ser viva e ativa. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto